E hoje é dia de falar de 6 perfumes verdes aromáticos, que eu adoro na minha coleção. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal, aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje vamos falar de perfumes verdes, perfumes aromáticos, né? Muita gente gosta, muita gente acha que é perfume antigo, mas vamos desmistificar e mostrar que tem perfume pra quem gosta de coisas mais clássicas e tem perfumes pra quem gosta de algo mais moderno. E eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes, claro, né, aquele pedido de sempre, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue lá no Instagram, Felipe Leal Perfumes, que lá eu adianto bastante coisa do conteúdo. Tem muito material extra, tem antecipações, tem coisas que só acontecem lá. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora perfumes verdes e diz que tudo que é doce é coisa de jovenzinho. Bom pessoal, antes da gente começar a lista, vamos desmistificar o que são perfumes aromáticos. Aromáticos é uma classificação, uma família olfativa ou uma subfamília olfativa dentro da perfumaria. Ali você lida muito com notas verdes também, só que normalmente você mexe mais com alecrim, sálvia, lavanda, tomilho, combinada com cítricos e algumas pimentas. E normalmente ela vem como a família principal ou muitas vezes como uma família. Quando você vê lá, floral aromático, né, é porque você tem uma floralidade maior e no segundo plano você tem essas notas aromáticas que completam também. E perfume verde está óbvio, né. A gente fala verdes porque trabalha muito na percepção do olfato, né. Quando a gente quer traduzir o cheiro em palavras, muitas vezes a gente fala Perfumes aquáticos, perfumes azuis, perfumes herbais, perfumes verdes. E acabou ficando o termo verde. Então perfumes verdes você vai entrar no campo da vegetação, do lado herbal. Você lembrar de folhas, de floresta, de natureza. Tem essa classificação que te aproxima desse lado mais tranquilo, por muitas vezes, mas também cortante por outras. Nessa lista eu não botei ordem, tá. Não tem ordem de classificação de melhor ou pior, de mais intenso ou menos intenso. Simplesmente eu estou colocando aqui e vou explicar para vocês os tipos de perfumes, né. Quando são mais leves, quando são mais classes, quando são mais marcantes. Bom, e o primeiro perfume da lista que eu trago foi um perfume lançado em 2020 da casa que mais se destacou, na minha opinião, ano passado na Perfumaria Nacional pela sua diversidade de fragrâncias, apresentações maravilhosas e qualidade de produtos lançados. Eu falo, claro, da Granado. E aqui eu trago a fragrância Elixir 1870. Uma linha especial de três fragrâncias que mexem com temas bem inspirados. Nesse caso aqui, ele remete lá ao início da Casa Granado, onde o seu fundador, na sua casa de Teresópolis, na Serra Carioca, plantava e cultivava, trazendo as suas primeiras fragrâncias, cheiros, tudo que era criado por lá. Então aqui é uma belíssima viagem para a Serra, ao passado. Aquele lado da brisa da Serra, do frescor, do lado verde. Por quê? No manjericão, no pinheiro, no alecrim e no limão, ele vai garantir esse frescor e esse lado geladinho, gostoso, esse lado verde que a Serra traz para a gente. Também trazendo aqui na lavanda a calmaria, aquela sensação de limpeza gostosa e tranquila. Um ar medicinal que remete a chá, que remete a remédio natural, remédio feito à base de ervas, muita tranquilidade, um perfume bem clássico, leve. Ele tem uma duração na pele de umas 4 horas a 5, no máximo. Ele tem uma construção bem leve, bem tranquila, para você borrifar e ter essa sensação de paz de espírito. Então se você quer algo assim, tranquilo, que te remeta ao passado e à sensação do clima de Serra, pode utilizar a Elixir 1870, que é maravilhoso. Lançado em 1966, criado pelo perfumista Edmond Rudinica, O Sauvage é um perfume que cruza os tempos e até hoje é uma fragrância adorada em todo o mundo. Claro que ela foi diluída, foi modernizada, o toque do cítrico hoje é muito mais evidente do que o lado herbal, aquele lado clássico verde hoje está muito mais diluído também e amenizado. Então ficou um perfume muito fácil para quem quer entrar no mundo da perfumaria herbal aromática, mas ainda tem um pouco de medo de sentir um pouco um cheiro de perfume antigo. Então aqui é um perfume muito fácil, porque você tem musgo de carvalho, que dá uma base melhor, que dá uma intensidade, mas tem o limão, tem o manjericão e o alecrim, que vão garantir um grande frescor verde e cítrico. Um perfume aqui muito fácil de utilizar, muito legal para essa época do ano de calor, cai muito bem, porque vai trazer esse frescor, vai trazer uma leve maturidade. Um perfume que eu já falei várias vezes no canal aqui, ele entra fácil em várias listas de perfumes verdes. Tem muita gente que não gosta porque ele foi diluído, porque ele ficou um perfume mais fácil, mas hoje eu aconselho muito para quem quer entrar nesse mundo de forma mais tranquila. Então, o Sauvage da casa Christian Dior é uma fragrância aqui fácil, que você entra nesse mundo aqui com muita tranquilidade. Bom, para quem me segue há mais tempo aqui e no Instagram, sabe muito bem qual é o meu top 1 mundial, né? Qual é o meu perfume favorito na vida até agora? Que é o Beach Hut Man de Amoage. Um perfume lançado em 2017 e que representa muito bem essa construção verde aromática, porque a ideia do perfume aqui é te transportar para uma cabana, em uma praia desértica, em uma praia próxima a uma floresta. Porque aqui você traz essas sensações verdes muito evidentes, através da era, do musgo de carvalho, da hortelã e do gálbano. Você abre aqui muito fresco, com essa nota de hortelã bem evidente, muito natural, parece que você apertou a hortelã mesmo e cheirou, muito boa. Vai ganhando um corpo mais clássico e depois um amadeirado suave, como um fim de tarde em uma praia, né? Que dá aquela sensação de tranquilidade. Um perfume muito envolvente, marcante, com uma ótima performance na pele. Claro, a performance não é igual os amadeirados incensados da casa, porque ali é muita potência. Mas tem uma performance muito boa, assim, de 9 horas na pele, mais ou menos. E aconselho muito para quem já gosta de perfumes verdes subir de nível e ir para a perfumaria de nicho sentindo algo marcante, de muita personalidade e muito envolvente. Então, se você quer algo assim e você acha que 5 horas está no momento de subir de nível na perfumaria, vai de Beach Hutchman, que vai ser uma pegada, assim, espetacular. Meio verde, meio aromático, bem especiado, oriental também. Bom, essa fragrância que falo é Vetiver da Guerlain. Ela entrou nessa lista aqui por muito pouco, porque ela é uma fragrância bem combinada, bem especiada, clássica, que tem seu teor verde, sim, mas não é o que predomina, não. Aqui são para os fortes, tá? Mesmo essa versão de 2000 sendo diluída e sendo mais fácil de usar, tem especiarias aqui bem evidentes como cravo, tem coentro, tem sálvia, tem musgo. E esse cravo aqui, ele sai bem evidente já no início. Logo depois que tem a explosão cítrica, o cravo começa a dominar. Então, você tem que gostar de cravo, sim. Eu tenho muita dificuldade com cravo. Confesso que nas primeiras vezes que eu senti esse perfume, tive muita dificuldade, mas eu me acostumei e hoje é um perfume que eu gosto para ocasiões especiais. Clássico, tá? Perfume powerhouse, maduro, para aquele cara mesmo que gosta de perfumes macho alfa, tá? Eu também gosto. De vez em quando eu gosto de usar uns perfumes assim. Então, você tem que estar preparado para o que vem. E claro, não preciso nem dizer que ele tem Vetiver para caramba na composição. Lançado em 1998, feito pelo perfumista Jean-Claude Lénard, eu falo de Declaration de Cartier. Uma fragrância, sim, que aqui também forcei um pouquinho a barra, porque ele tem um cítrico e principalmente um floral mais evidente, um floral extremamente compartilhável e fresco. Só que aqui na nota de Artemisia, Musgo e Chá, é o toque verde que garante esse lado para a fragrância. Super compartilhável, super leve, fragrância de verão, sem gênero. Gênero total para mim. Esse floral é tranquilo, esse lado verde aqui também é tranquilo, super equilibrado e fresco. Tem uma semelhança, eu encaixaria ele muito bem com o Sovage. Ele segue mais ou menos essa linha fácil de se adaptar, mas o Sovage ainda é um pouquinho mais verde que esse. Cara, tá serra todo dia aqui agora, tá muito difícil. Vou morar no campo, perto do verde. Um perfume que se assemelha muito ao Sovage, segue aquela linha, é uma linha de entrada, para quem gosta de perfumes verdes, o Sovage é mais verde, tá? Aqui é um pouco mais floral, mas é uma delícia. Eu só tenho esse frasquinho pequeno, miniatura, preciso pegar o maior, urgente, porque é uma fragrância sensacional. Esse floral é suave, muito equilibrado com o lado verde e o lado cítrico. Então, outra fragrância que você quer começar bem de leve, para climas quentes, com muito frescor, e esse lado verde aqui, suave, para você começar nos trabalhos, pode ir em declaração de Cartier. Sensacional. Bom, e se você quer perfume verde clássico, agora eu trago o perfume totalmente fora do radar clássico de 1983. E olha, eu não duvido nada que esse frasco aqui, pela coloração dele e o estado, seja um frasco de 1983 mesmo, que é o Ibim de Balmain, ou Ebony. Aqui você tem uma fragrância, imagina tudo aquilo que a gente sentiu anteriormente, com toques de anis, cravo, notas animálicas, tudo isso misturado. Esse é um famoso powerhouse mesmo, aquele perfume potente, que chega chegando com muita difusão e muita performance. Só para você ter uma ideia, hortelã, manjericão, anis, aldeído, pinheiros, são uma das notas que compõem aqui essa fragrância. Já na sua saída, você tem uma explosão extremamente difícil e indólica. Se você cheirar aqui a tampa, ele vem muito estranho. No decorrer da fragrância, você já tem uma evolução mais tranquila, que começa a ficar mais equilibrada. E segundo meu amigo Fernando, que foi quem me forneceu essa fragrância, um grande abraço, ele era um cliente e virou um amigo, ele diz que rende muitos elogios, principalmente depois de uma hora para lá. Mas nesse início, você tem uma fragrância extremamente clássica, daquela época que fragrância não vinha nem com borrifador. Então você tem esse toque aqui bem indólico, amargo, animálico, tá? Na saída, que com o tempo esse lado verde e anisado vai tomando conta. Então você tem que estar preparado para esse tipo de fragrância, fragrância clássica, verde, indólica, powerhouse, e com esse toque animálico, que vai gerar estranheza. Garotada, não cheguem perto desse perfume. Se você quer algo diferente, procure Balmain. Vai ser exclusivo, diferente, extremamente marcante. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe aqui nos comentários qual é o seu perfume verde, aromático, favorito. Nacional ou importado? Pode falar aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri